Sabia que até leão, se você trata ele desde pequenininho só com vegetais, quando fica adulto, não come carne, rejeita carne. Como é que é, meu irmão? Pode crer, pode crer. Ah, vai tomar no cu, cara, eu não tô bom. Animais comem outros animais, é a natureza. Não é não, ensinamos um leão a comer tofu.